Música Eu odeio esse canal Não dá aqui Oh guys Rupa, aqui é o Pedro Conte E dando continuidade ao último vídeo Onde eu fiz o unboxing do iPhone 8 Plus Nós vamos fazer a configuração desse iPhone A partir de outro iPhone, tá galera Se eu não me engano, essa configuração Ela está valendo a partir do iOS 10 Se eu não me engano, tá Você pode configurar o seu novo aparelho A partir de um outro aparelho Apple, tá galera Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho Como é que é essa configuração pra vocês Beleza Vamos fazer a primeira configuração Com o iPhone 6 Passando para o iPhone 8 Plus Escolhendo a linguagem português Agora eu vou selecionar a região Brasil, acho que eu vou pegar Árabe, cara, pra nunca mais configurar esse negócio certo Brasil Brasil Beleza, ele vai definir o idioma aqui Deixa eu dar mais um zoom Início rápido Se você tiver um iPhone ou iPad com o iOS 11 Aproxime-se para iniciar uma sessão automaticamente Se você quiser, você também pode configurar Esse iPhone manualmente Então, a gente não vai tentar configurar manualmente A gente vai tentar configurar Via um outro celular aqui Vamos desbloquear aqui Aí Já apareceu no outro iPhone aqui Eu vou configurar um novo iPhone Vou colocar o ID aqui Vamos lá Continuar Ele vai ter o seu e-mail aqui Já vai aparecer o ID 3D aqui para escanear A gente vai pegar o celular antigo E mandar escanear o código novo aqui Beleza, escaneou Finalizar o novo iPhone Vamos colocar o código Digite o código do outro iPhone Que é esse código do antigo aqui Beleza Vai começar a configurar o iPhone Galera Vamos ver aqui Agora vai levar alguns minutos para ativar o iPhone aí Esse tipo de configuração é quando você já tem um outro iPhone Tá, galera? Perto E o seu iPhone antigo e você quer ativar, né? Beleza Já entrou na tela do Touch ID aqui Vamos colocar Beleza Mais uma vez Praticamente umas oito vezes ele pede Ajustar a posição Continue para capturar as bordas da sua impressão digital Continuar Agora vai ter que colocar o dedo de várias posições aí De esquerda, direita Beleza Cadastramar as bordas da digital aqui Vamos colocar agora a senha da sua conta da Apple Depois que você colocou a sua senha Ele vai pedir aqui, ó Restaurar de um backup do iCloud De um backup do iTunes Configurar como novo iPhone Ou migrar dados do Android O que a gente vai fazer aqui? Vamos selecionar a opção do backup do iCloud Que foi a última Ou a gente vai ter que colocar o ID da Apple e a senha Beleza Depois que a gente colocou aqui os dados Ele conferiu Vai ter os termos de condições A gente vai dar um aceitar aqui A configuração do ID Apple pode levar alguns minutos Ele vai começar a fazer aqui um monte de coisa Pode ser que ele volte backup Então, minha internet que não é aquelas coisas, né? Vai demorar pra caramba Vamos ver Escolher um backup Então ele tá lendo lá os últimos backups que foram feitos Ter um backup de hoje às 3h52 da manhã Ou um backup de antes de ontem às 12h18 Vou pegar o mais próximo Que é às 3h52 de hoje da manhã aqui Beleza Ajusto de backup Permitir que o mapa e outros usam sua localização Compartilhar análise de diagnóstico com a Apple Aqui não tem muito o que desativar Beleza Tudo bem Vou dar um continuar aqui Tá pensando aqui, hein? Chaves do iCloud Aprovar e autosobre Não restaurar senhas Mantenha seres dados dos cartões de crédito Que você salvou seguros E atualizados nos dispositivos que você aprovar Os dados das suas chaves São cartografados E não podem ser lidos pela Apple Não manter nenhuma senha cadastra aqui Eu não vou restaurar Não restaurar senhas Vou dar um continuar aqui Beleza Agora A Siri ajuda você a realizar ações Por meio de simples perguntas A Siri pode até fazer sugestões Antes de você pedir em apps Na busca e em teclados Bazar a Siri Mantenha o botão de início pressionado Eu diga E aí Siri Então a gente pode configurar depois Ou vamos configurar agora Vamos configurar agora Aqui ó Continuar E aí Siri E aí Siri E aí Siri Vamos compartilhar aqui Tudo bem Modo True Tone O iPhone se adapta automaticamente A iluminação do ambiente Para que os cores apareçam Consideradamente em ambientes diferentes Tudo bem Vamos ativar aqui Continuar A atualização de software Já tem uma Eita Já tem uma atualização de software nova Aqui 1103 Caraca Vamos ter que Vai demorar pra caramba Não tem jeito Ele vai pedir aqui Esse iPhone a gente vai precisar mais Colocamos o código E agora ele vai transferir aí Então se eu viver a rede Wi-Fi Sim Ele vai pedir provavelmente Para configurar a rede Wi-Fi 285,5 MB A rede de transferência Bom galera Esse Spawn EVA Que está dando uma hora restante Ele estava dando 5 horas Mas está recalculando E com o tempo Pode ser que o tempo melhore Então vamos aguardar aí Bom galera Terminou de baixar a atualização aqui Beleza Estamos aqui na etapa de preparação De atualização Então vou marcar o tempo Para ver quanto tempo Vai demorar essa etapa aqui Bom galera Voltei aqui A preparação não demorou nem 2 minutos Foi bem rapidinho aí Então vamos dar um instalar agora aqui E ele vai começar a verificar a atualização E vai desligar o aparelho já Para começar a atualização Bom O aparelho religou Eu vou marcar novamente o tempo aqui E volto Quando ele religar Beleza Bom 4 minutos depois mais ou menos né A gente vai colocar o dedo aqui Para continuar a instalação Beleza Vamos colocar a senha da Apple ID de novo ID Apple Depois que ele buscou a instalação Agora novamente Ele vai fazer a atualização dos ajustes Do iCloud Tá Restaurar do iCloud Ele vai estimar o tempo aqui Tempo restante Estimando Vai começar a calcular aqui De acordo com a minha internet Dependendo Pode ser dias Semanas Semanas Vezes Ou pouquinhas horas Vamos ver Quanto tempo que vai demorar Bom Não demorou muito Foi mais ou menos uns 15 10 minutinhos a média Para recuperar Agora ele já está aqui na tela De pressione para atualizar Vamos ver aqui Ele vai começar uma atualização Interna dele aqui Barrinha até que está dando rápido Então ele já recuperou a tela Do outro iPhone Beleza Os aplicativos Ele não baixa Junto com o iCloud Ele vai baixar Ele deixa aqui Só a instalação de aplicativos E você vai Escolhendo o que você quer pausar O que você quer continuar Se você quer prioridade alguma Você pode dar um pause nele Beleza Pronto Tem que recuperar tudo de uma vez Escolha seus aplicativos favoritos Aqui para recuperar E pronto Já está pronto Para utilizar o seu iPhone Aqui Beleza Depois a gente provavelmente Vai fazer mais uns vídeos Mostrando a câmera E outras coisas mais Que vieram nesse iPhone 8 Plus Aqui Tá Bom galera O vídeo vai ficando Por aqui Desculpe pela qualidade do áudio Eu tive alguns problemas Para ajustar o áudio Do microfone com a câmera Tá bom Então se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha aí Deixe o seu comentário Vamos trocar uma ideia Nos comentários Se você tiver alguma dúvida Pode fazer perguntas Que eu vou tentar responder Se você quiser deixar perguntas Para outras pessoas Responderem aí Vamos trocar uma ideia Nos comentários aí Um ajudando o outro A responder as dúvidas aí Se alguém tem dúvida Para configurar o iPhone Ou outras dúvidas A mais de iOS aí Ou de compra do aparelho O que seja né galera Vamos aí Trocar ideia nos comentários Tá bom E para ajudar o canal Lembrando Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Eu vou indo nessa Falou E tchau tchau Ah lembrando Se é a primeira Você está vendo esse vídeo Se inscreva Para muito mais vídeos De iOS iPhone Android E tudo mais aí Tá bom E smartphones em geral Eu vou indo nessa Falou E tchau tchau E tchau E tchau E tchau